ai meu deus é confortável né ele é por causa do silicone mas eu sinto que ele está escorregando e tá saindo fora do lugar é o óleo né amiga se sabe como é óleo demais é muito brilho é muita melanina é vamos olha só a unha olha só é bonita é bonita que eu acho que é grande para nome porque a nome já é feita é bom facilita a vida é cuidado para não caiu não tem ó caiu vem já o kitzinho só não vem a cola vem cola mãe olha meus amores não vem a cola a não vem o adesivo aqui é assim precisar desse adesivo aí cola é o mesmo que nada é mesmo passar baba e pôr na unha olha aqui o adesivo para colar a unha meus amores e essas são as unhas olha gente olha que bonita essas unhas né é bem bonita já vem enfeita e vem a lixinha para poder lixar só que esse adesivo para colar a unha gente não é bom tá eu não sei colar com custo não vale não vale também vai comprar uma colinha melhor para poder colar a unha uma super bonder né pode ser uma super bonder mesmo que ele cola bem né porque isso aqui não adianta porque imagina você vai sair para uma festa aí você está adesivo cola a unha vai pegar a coxinha vai pegar a coxinha a unha fica lá no dia fica lá pregada na coxinha mas é engraçado é amigo né é amigo é amigo também vai fazer uma coisinha bem feita para não ter problema não passar vergonha eu sei uma técnica para você ficar com ela você pinta sua unha com a base depois você passa a cola super bonder e depois você cola a unha para não prejudicar a sua unha um esmalte um esmalte de preferência fosco para poder aderir melhor ah é a ou glitter ou fosco para poder aderir melhor é verdade e funcionei a viu funcionei a passar isso é para não prejudicar as mãos meus amores é isso é isso você vai pôr né você vai usar tem que saber se vai caber na minha unha né mas aí é só cortar eu acho que cá não venha mais então mas venha venha algumas a mais não vem certinho as 10 a largura dela né então mas não vem só 10 em mais que 10 para você poder ver vamos ver qual que cabe gente deixa eu ver mãe foi olha que bonita aí gente peraí você não gosta de olhar nossa parece unha de gringa aquelas negona né nega gringa nega americana parece uma daquelas negona de videoclipe gente tem que ser um dedinho nossa que dedos largos você tem tá me tirando né colega olha que lindo vai ficar lindo acho que você quiser cortar para durar mais que eu acho que grande acaba até atrapalhando até se acostumar né com o sabão mas aí eu vou cortar porque assim você vai coçar o bumbum vai sair entendeu para rasgar o bumbum para o salão você que vai querer ai jesus ai beijosa é pois a unha desse tamanho e amiga não dá acho que dá aqui ó nossa que dedos finos você olha a unha maior que seu dedo pronto pera lá falei ai ficou lindo até com tá bem natalina é bem natalina é mesmo é tipo tá pronta para o natal dourado com um já passou é você tá atrasada amiga ou adiantada adiantada né você tá adiantada você tá adiantada porque você é uma pessoa que dita tendência como é que fica o cirurgia mas aí você põe mãe vai ficar bonito você corta um pouquinho tá eu vou por aí eu vou cortar tem que tirar o óculos onde colocar o aparelho amiga sim para diminuir o nariz se couberam seu nariz né que eu acho difícil para as pessoas viu nossa amiga que narizinho nossa colega olha nossa amiga nossa que beijão você ficou você ficou mais beijuda ficou estranho o beijo aumentou o nariz mas eu não achei que ficou feio pronto falei então você andar na rua com esse aparelho é amiga pelo menos alguma coisa de bonito né na sua casa não tem como estragar a pérola não tem qualquer coisa que faz aí na cara dela melhora fica bom sabe já não tem como destruir mais nascer ó para tampar o odor alheio né o cheiro de gamba já usa né não ajuda o busão lotado né amiga é verdade não pode mais usar máscara né nesse calor calor para usar máscara não dá nesse calor o povo vence vence o cc vence tinha suas vantagens da minha máscara né tinha é balada né a luz tá piscando ó é tá fazendo uma balada tá vendo a noite aí eu falta a calça só eu vou achar a outra calça legging achei colega já tá se despindo chego eu ia te dar a calça assim eu falei achei virei se já tava nesse deixei e aí você vai continuar amiga vai todo mundo de casa família família só porque tá sem cor se diz de corzinha você vai mostrar o vídeo vai lá vamos lá isso tá isso força nos glúteos força vamos lá gente manhando mais uma sessão aqui foco gente foco gente bom pelo visto ela vai ficar cacau se você tá ensaiando tá bom mãe você já já foi 100 99 100 é 99 100 já foi 100 né é já ninguém tá vendo viu mas eu gostei que que você achou você viu é que que você achou tem ali escrito escrito bebê baby o que você achou escrito bebê gostei gostou então tá ok tá muito alta música né falando em ouvido falando em ouvido a olha a orelha da minha mãe aí eu peço e cadê o piercing sumiu que ela tinha um piercing ali ó lembra diminuiu sua irmã comeu né é eu hein que que é o nome dela cristal eu hein vou te lembrar é cristal pérola rubi ela tinha uma verruga ali na orelha e aí ela chamou a verruga colocou nosso nome sobrenome no nome das próprias filhas dela homenageando a verruga dela gostaram tanto que eu coloquei e aí a verruga tá diminuindo né aí a melodia chegou em mim falou assim olhou para mim não não foi a clarice olhou na minha orelha pegou a minha orelha ficou apertando assim falou assim nossa mamãe a orelha da vovó e da titia pérola é igual de neném é igual da Jade a sua não a sua é grandona acredita você acredita gente a orelha de duende eu tenho orelha de duende gente foi você que fez amiga você não vai você não vai admitir que você fez testa grande a orelha grande você não vai admitir o papo na verruga você não vai admitir o papo na verruga verruga é exercício entendeu vamos voltar para calça vamos voltar para calça tá vamos deixar baixo deixa baixo deixa baixo deixa baixo a calça você gostou então né amiga vai levar vou levar ai que bom é pix ou é dinheiro pix que eu posso dar um desconto é pixi eu vou ali embaixo já volto na eu vou te compra é na roça eu compro amiga tem que deixar feijão no fogo mas eu gostei ficou bom mãe gostei me vestiu bem então pronto é bom até para malhar né é tomara que você mais maneiro né é ele é bem ele é diferente e aí ele não me vestiu bem você acredita não me vestiu bem ficou meio folgado na não é não é aquelas de laitras que é não mas no meu caso na canela ficou apertado e aí na parte da cintura assim na parte do bumbum ficou é folgado tipo caindo sabe escorregando só de experimentar imagina se eu for sair na rua a calça o bumbum tava derretido o bumbum o bumbum derretido na calça entendeu e aí não aguentava o peso do bumbum derretido dentro ficava caindo mostrando meu cofre aqui fica na cara daquele daquele personagem do pica-pau né do urso né que ele fica fazendo cara de coitado é aí ele baixa aquele aquele rosto sim a minha bunda da bunda lá no chão vai lá é solta a bunda parece criança né assim desenha é mas eu gosto é pica-pau então adora e aí é isso aí não falei meu não vai dar tomara que fique bom na minha mão na minha mãe né porque eu com em maimom porque eu comprei não é que sem querer o inglês saiu é falta de costume cheguei no brasil há pouco tempo então é difícil o inglês ele né saiu naturalmente mas e aí ficou assim eu falei tomara que seja porque eu comprei né você não foi dinheiro jogado fora ó eu comprei bem numa venda flash da eu não lembro quanto que foi mas foi coisa de vinte e dezoito preços e preço tem uma maravilha a blusinha tava com preço de 20 reais e pouco já voltou preço normal 56 reais é é porque a quantidade 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 tem que ser rápido eu posso falar meus stories todos os dias eu fico eu coloco tudo tá até até coisa de criança tem coisa de criança lá tem dia que tem tanta coisa boa que dá para fazer uma compra assim tivesse dinheiro misericórdia economizava muito e ainda porque tem o cupom né amiga e aí já tá barato usa o cupom e se você faz check-in dá para ter os descontos do check-in tá aí juntando pontinho é check-in dá cheque do aliexpress é cheque do aliexpress é mas o da aliexpress também dá em dólar porque o da chope é dinheiro é reais nossa não compensa né o da chin é dólar então é tipo é você tem um um real um dólar lá você tem cinco né então tipo usa como desconto porque é dólar eu vou deixar o convite aqui embaixo best pra vocês o link do convite que aí além do nosso cupom de desconto na chin ainda tem mais dez reais adicionais tá vale a pena mesmo então é isso gostou né colega eu quero ver você fazendo essas unhas eu quero vídeo de espadeio no canal de vocês tá se virem tá que vocês não são quadradas vou deixar o link do canal dessas coisinhas aqui corinthian é a moça do exercício físico vou deixar aqui o link do canal para vocês irem lá cobrar também que aí você pode fazer um vídeo mãe colocando a sua unha fazer na sobrancelha entendeu é vai abrir também ai nossa vai ser legal vai bombar vai bombar eu já tenho já tá tendo mas a minha mãe vai fazer também o celular da minha mãe não dá é muita coisa o celular o celular caiu no mesmo lugar onde caiu do gael você acredita eu não acredito ele caiu porque eu ia carrega eu tava carregando aí perto do fogão aí não tava dando carga aí a melodia falou carrega aqui vovó ai eu fui lá carrega eu falei mas aonde que eu vou pôr que não tem lugar pra pôr apoiou em cima do carregador ai eu vou lá põe em cima e eu coloquei e eu fui tirar e pof no chão aham ó demorou hein pra ele ressuscitar o celular ai ele voltou ai eu achei que tava até meio estranho mas não é o momento pra quebrar mesmo mas só que assim você entrava mas tava tá beleza você vai entrar numa página não vai aham você lá não vai entendeu ai mas o seu celular é muito antigo mãe aí você vai digitar ai demora ai aparece a letra ai a carta fica lá estacionada e você já digitou tudo nossa que raiva o meu tava assim antes de eu trocar também você digita ai você vai ver se escreveu duas três vezes a mesma coisa porque você achou que não tinha escrito horrível horrível não mas vamos tentar no tiktok pra gente conseguir um agrenê aí comprar um celular novo investir ai é necessário de um celular urgente não é de hoje não seu celular não dá nem pra quem não grava vídeo imagina pra quem grava pior que é seu celular não dá nem pra tipo assim usar por urgência ah é só pra ligação porque tá muito velho é muito velho não atualiza mais é querida já era ah mas o que eu tava ela tava bem melhor né só que ai eu entregando o currículo um vagabundo vai puta meu aparelho ai é roubado o celular da minha mãe puta meu celular no dia que eu tava entregando o currículo mas eu não vi você acredita não vi eu só descobri quando eu ia ficar em casa que eu tava sem o aparelho ai meu colega falou assim olha eu ia comprar um celular pra mim mas mais pra frente como fizeram isso com você eu vou comprar um pra mim já e assim que eu comprar esse que eu tenho é que ele tá funcionando eu te dou ah que bom que é esse né é isso só que ele tá dando como ele é muito antigo já é bem rodado então tá dando esse problema né aham pois é amiga não se preocupa tá bom a gente vai comprar na benção segura nas mãos de Deus na benção a gente vai comprar tem o tiktok e tudo e a calça fica maravilhosa entendeu é isso eu tô agradecendo pelo novo celular que tá comigo é tem que ser assim né a Oney fez um suquinho de limão vamos lá se refrescar vamos é o suquinho suco de limão no liquidificador não é limão não é da suíça sim é sim com certeza ué o limão é suíça então a água também é da suíça que eu trouxe o limão é tai chi amiga não amiga é suí tava escrito limão da suíça suíça é suíça é suíça e e também a água da suíça então é da suíça você vai se despir você vai ficar de calça porque tá frio eu amo de despir tá no congelador deixa eu ver deixa eu ver olha o papai fez um suquinho olha amiga no surco não é que eu boto no copo você não tem aqui esse guarda-çubinha? ai amiga não tem tá em falta ontem eu tinha se falado antes eu tinha separado um pra você entreguei pra todo mundo cheers tchim tchim Não, amiga, pode deixar. Eu, eu, eu. Não, amiga, eu engulo assim no seco mesmo. Eu achei bom. Tá bem acedido, né? Não, tá nada azedo. Inclusive, pra mim faltou foi limão. Porra, vê, irmão. Tá grande esse, né? É, tá grande, parece uma laranja, irmão. Amiga, você deixa dele. É o puro suco, tá? Boas mãos? Puro suco. Eu tomei tudo, eu não tava com nada. É, aí hoje ela veio fazer esse suco pra ela. Falei, ah, amiga, você já tá boa, eu vou fazer suco pra ela. Eita, mãezônia. Eu tô com coragem pra fazer nada, então não me presta nada. Nossa. Aí eu saí cedo, gente. Cheguei só por causa da rabiola cansada. Falei, ah, eu quase sou de nada. Falei, mas você, aí ó, boa. É, a gente tem que ficar doente mais vezes, né? Pela poder cuidar do gente. Eu tô entendendo. Tá amarrado. Tá amarrado, ó. Cês se virem. Cês tão tudo cavalo, ó. Cês têm que me servir. Exatamente. É isso que eu tô pagando. Tá amarrado. Né? Eu vou fazer cirurgia plástica. Cê tá sabendo que cê vai ter que vir cuidar de mim, né? E eu quero suquinho todo dia, tá? O que que eu quero fazer suquinho é? Ah, eu já cuidei de você, amiga. É a sua vez. Eu vou cobrar. E eu vou ser chata. Igual você era chata quando você era insuportável. Era chata mesmo. Eu sou insuportável. Chorona. Chorona mimada. É verdade. Eu, hein? Mimada por quem, né? Não sei. Sei lá por quem, mas... Ela era chata, ela era chata. Vou colocar uma cuidadora pra vir aqui tá comidão. Melhor, né? Cinco e quatro horas. Aí prefere pagar com o dinheiro que não tem do que vir aqui e ficar cuidando. Com o dinheiro que eu tenho. Com o dinheiro que eu tenho. Vou colocar com o cuidador. Por que que você tá de mochila, amiga? Acho que o bolo tá pronto, tá com cheirinho. Eu tô com a barreira cheia. Bolo e suquinho de limão. Por que isso que a gente tá fazendo bolo em casa? Por quê? Porque é zero, né? Porque eu não faço um bolo. Sempre. Ela faz com mais frequência. Eu queria um chantilly pra pôr em cima, que eu acho que ia ficar... É porque... É. Por cima do bolo, assim... É que a verdade é uma coxinha mais saudável. Eu quero uma coxinha. Você quer uma coxinha mais saudável, é verdade. Espirra, talvez. É. Ah, eu também quero, amiga. Eu também quero. Patrocina nós aí, Radiola. Patrocina nós. A gente gasta muito com vocês. Agora a gente precisa de um retorno. Exato. Quantas pessoas já não compraram? Inclusive, vocês compraram, porque a gente comprou. É verdade. E aí, por favor, Radiola. Hashtag patrocina nós. Começou a comprar também. Viramos clientes também. Pois é. Radiola. É, hashtag Radiola. Manda só as filhas pra gente fazer publi. Hashtag, fica aqui, Camila Radiola. Estou ainda relembrando o episódio anterior. Já tem que ir nesse final. Quer aquilo? Não. Quer ser? Tadinha, ó. Oh, meu Deus. Você lembra? Linda. Olha, o bolinho tá pronto. Tá feio, né? É preciosa. Ai, não sei. Será que não acei direito aqui? Tá meio molinho. O negócio não fica douradinho em cima. Mas tava com cheirinho de queimado. Então, eu preferi tirar. Porque eu acho que como eu coloquei junto com o pudim, o... Como eu coloquei junto com o pudim, ele tava embaixo, né? E aí, eu acho que o fungo deve ter queimado. Porque o fungo tá durinho. E as crianças tão pedindo. Nossa, eu cortei muito fino. Que isso. Deixa eu cortar mais grossa assim. Vou dar pras crianças. Ainda tá quente. Minha mãe já foi. E o pudim ainda. Só amanhã, de manhã. Minha mãe já tem mais fácil de chutar os dois. Bem mais fácil. Estão vendo o papo de vocês. Ei, chutar os dois do moço, quando me agredir, vai ser a melhor coisa que se faz. O moço, eu vou se defender. Alguém vem bater. O que eu vou fazer? O que você vai fazer, papai? Eu falei que é a melhor... Eu queria fazer também uma coisa. O que você vai fazer, papai, se alguém vem bater no gael? O gael criança ou o gael adulto? O gael adulto também. O gael adulto, criança, qualquer um. Qualquer um, vai, papai. Se for adulto, o papai vai ajudar. Se for adulto, por exemplo, no gael, eu vou ser obrigada a dar dez porradas nele. Nossa. Entendeu? Entendi. Se ele der um chute, eu vou ser obrigada a dar dez porradas nele. Entendeu? Não, ele vem aqui. Mas esse foi o exército, você tem que me chutar, chutar os outros. Sério, ele tem que me ajudar a chutar os outros. Chutar, chutar mesmo, chutar os outros. O exército não é assim. Vai chutar os outros. Você vai chutar os outros também. Eu estou aquecendo, mãe. Eu vou estar aqui, mãe. Cuidado, meu amor, minha vida. Você vai me ajudar, né, papai? Eu vou ajudar. É, vou chutar os outros e você ficar sozinha. É aquela história, né? A gente dá um boi pra não entrar numa briga. Mas dá dez pra não sair dela. Você é que começaram, né? Pura aí, olha lá. Dia seguinte e o nosso pudim. E o nosso pudim tá pronto. Tem alguém aqui super com vontade de comer. Hum, tá geladão, geladão, vida. Deixa eu pôr aqui. Geladão, vida. Olha que coisa linda. Tá bonito ou não tá? Vai. Tá do seu agrado, né? Porque o dono do pudim é ele, né, gente? Ele acha que só ele no mundo gosta de pudim. Não, a dona do pudim é quem fez. Isso aí, eu também acho, filha. Obrigada. Gael, gosta de pudim, Gael? Não. Não? O dono do pudim é quem comprou os ingredientes. Gosta, sim. Gosta. O dono do pudim é quem comprou os ingredientes? Então por que o Grampan não fez também? Não, porque aí quem recebe pra fazer o pudim, entendeu? É você. É, eu vou desenformar. Vamos desenformar? Tomar de não sair é muito ruim. É, que a mamãe fez com leite em pó. Vamos ver, né? Se deu diferença, se ficou lisinho ou se ficou com bolinhas. Então, galera, não gosta... Cadê? Ah, ah, ah. Menino. O prato. Ai. Pegar o prato da vovó Esmeralda, que ela esqueceu aqui, né? Senão, ela já tinha levado embora, que ela ia desse jeito, né? Vamos pegar uma plaquinha pra poder desgludar dos lados. Opaquinha. Não, Jad, para ser folgada. Para ser mais um pouco. Não, deixa eu aclarar isso aí. Folgada. Tia, tia. Aqui, ajeta. Ajeta. Para, o Jad. Para, o Jad. Para, Jad. O Jadim tá feito com feijão. Vamos ver sobre a feijão. Eita. Quase. Quase que derrubou. Não, eu estou falando aqui do anemia. O excelente atleta, o violete, o título. É que a galera levou. Vou atentar esse aí. Mas agora, o solar da máquina de moscas... O que é? Ele falando, preparação doce, mano... O que é? Papai já experimentou, a nota do papai foi 10 de 10, tá? E agora eu vou experimentar. Hum, hum. Hum, tá bom, né? Caldinho. Caldinho, o caldinho. Turinho. Ah, essa é a mesma que você pegou o pudim. Eu que coloquei pra pegar o meu agora. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri